Viva contemplar o sol do seu olhar Viver em seu ar Dá certeza que no amor E me achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu vi no meu caminho Eu me apogo em sua vida Oh Ana Júlia 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 Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Da dor, da previsão No nosso espinho Passando o dia a teres-feira Você tem que notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Pois sem ter teu carinho Será sempre o espinho Dentro do seu coração O Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Cuspe no oito dedo Dá um alope Sem você Sempre sonhou Mas vou reconquistar O seu amor Todo pra mim Boa Boa